Essa é a informação, então, a informação inicial é que ele já tinha sido ameaçado quando ele era gerente de um banco lá no norte do estado. Por isso, ele pediu transferência para ser gerente de uma agência bancária aqui de Anápolis. E ao sair de casa, nós temos a imagem, a Record TV Goiás conseguiu as imagens, então, de câmeras de segurança, que mostra um homem passando pela rua. Ele vai até o outro lado da calçada, espera esse gerente do banco tirar o carro da garagem. E ao começar a sair pela rua, o homem, esse criminoso, corre em direção ao condutor, ao motorista, já com a arma em punho e dispara vários tiros ou luares. A vítima é um homem, então, gerente de banco, tem 46 anos. Ele foi socorrido, trazido aqui para o Hospital de Urgências de Anápolis. Ele passou por um procedimento. De acordo com o hospital, o estado de saúde dele é estável e ele está consciente, graças a Deus, não corre risco de morte. A Polícia Civil está investigando esse caso, porque, como a gente disse no início da participação, Lóres, ele já tinha sido ameaçado no norte do estado, quando ele era gerente por lá, e agora ele sofreu essa tentativa de homicídio. Nós temos um vídeo com o delegado Carlos Antônio, ele que está investigando esse caso. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial a fim de apurar os fatos que tem como vítima o gerente de uma agência bancária. As circunstâncias indicam a tentativa de homicídio. Contudo, a polícia não descarta a possibilidade de um assalto. Estamos juntando todos os elementos de informações a fim de elucidar a motivação e as circunstâncias do caso o mais rápido possível. Pois é, Leonardo, porque aí tanto pode ser uma tentativa de assalto, né? Uma tentativa de tentar tomar o carro ali do gerente do banco, quanto pode ser alguma consequência das ameaças lá da região norte do estado, né? Justamente, Oluares, há informações ainda rodando nas redes sociais, até familiares falam que alguma coisa pode ter relação com o trabalho dele, ou seja, ele é gerente de banco, era gerente lá no norte do estado, pediu transferência para cá porque teria sido ameaçada. Então, pode haver essa possibilidade. A Polícia Civil vai investigar também essa linha aí, Oluares. Olá, eu sou uma boa p soccer. E aí com a polícia de